Que bom Aqui só tem legal Aqui só tem legal Falaram, 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 falaram Falaram de mim, falaram de você Falaram de nós, falaram nossa No mundo de hoje ainda tem gente sem amor Falaram de mim, falaram de você Falaram de mim, não é nessa cor E para que eu bora É negro E a favela é o que? Eu disse que é negro A favela é o que? É negro E disse o Zé Maral Se você não é negro Aqui só tem legal Eu disse que só tem legal Aqui só tem legal Eu disse que só tem legal Só tem legal Só tem legal Eu disse que só tem legal Aqui só tem legal Eu disse que é negro Só tem legal Só tem legal Eu disse que é negro 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 Legenda por Sônia Ruberti